Olá, boa noite! Você está assistindo, já está assistindo Consumidor em Pauta. Claro que está achando alguma diferença, porque nós estamos falando aqui do meu escritório, da minha casa, e o programa vai ser feito assim até que termine essa pandemia que está trazendo grandes problemas para o Brasil. Inclusive, um desses nós estamos vivenciando aqui, fazendo um programa conosco aqui em casa e com os advogados nos escritórios ou na casa deles, como eles quiserem, como eles melhor entenderem. Então, o programa será normal. A gente vai falar muito sobre o que está acontecendo, e o que está fazendo com que a pandemia seja o assunto principal. Nesse momento não poderia ser diferente. O coronavírus, o Covid-19, estão matando muitos brasileiros, já mataram muita gente no mundo inteiro. Então, nós estamos tratando disso. E é exatamente a relação entre todos os assuntos que nós tratamos aqui no programa com essa pandemia, com esse vírus que está afetando os brasileiros, que está matando brasileiros, graças a Deus, curando muitos também. Mas nós vamos tratar disso. E hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E direito do trabalho eu tenho o prazer enorme de conversar aqui com o doutor Paulo Dias, que é advogado especialista em direito do trabalho. Boa noite, doutor Paulo Dias. Como tem passado o senhor? Boa noite, Machado. É um prazer estar aqui. Mesmo remotamente do CDR, pedido de decisão conturbado. Graças a Deus, Machado, tudo bem? Tem o escritório tomando todas as medidas de cuidado sanitário, os advogados trabalhando em casa. Agora, em breve, flexibilizando um pouco mais, né? Mas tomando todos os cuidados. Realmente, a saúde sempre em primeiro lugar. Doutor Paulo, eu gostaria de saber do senhor aqui, exatamente, sobre essa área em que o senhor atua tão brilhantemente, que é a área do direito do trabalho, de saber exatamente o que que o coronavírus, o que que o Covid-19, o que que a pandemia tem influído sobre o direito do trabalho. Essa é a minha primeira pergunta do senhor. Machado, pessoal de casa, a pandemia, ela alterou completamente a dinâmica da vida de todo mundo, na verdade, não é só dos brasileiros, né? Em relação ao direito do trabalho no Brasil, a pandemia, ela abriu um momento em que as pessoas, elas têm que exercitar, e quando eu digo as pessoas, é o trabalhador, é a empresa, as pessoas, elas têm que exercitar a paciência, elas têm que exercitar a compreensão e tentar fazer os ajustes pra poder ter um manejo melhor diante dessa situação. As medidas sanitárias, as orientações que vêm desde a OMS, elas impõem um certo distanciamento social, pra frear um pouco, né? Que o vírus se espalhe tão rapidamente. Porém, esse isolamento, ele tem impactado profundamente a saúde financeira das empresas, e a própria disponibilidade dos empregos, que no Brasil já beirava os 12 milhões de desempregados, no evento da pandemia, ele trouxe um número incalculável de desemprego, empresas quebrando, empresas que tenham o seu custo fixo elevado, sem ter renda nenhuma pra poder subsistir, pagar a folha. Então, o governo federal, ele instituiu uma série de medidas provisórias, pra tentar driblar e poder conviver de uma forma menos ruim com esse período tão drástico. Inclusive, uma das últimas medidas provisórias que foi feita, é a 936, que visa a manutenção do emprego e da renda. Porque esse momento, Machado, é um momento muito difícil. É o momento em que as pessoas estão perdendo seus empregos. O brasileiro, ele não costuma ter uma conduta de economia. As pessoas, elas não seguram uma reserva financeira. Então, muitas são sem renda alguma. E isso impacta profundamente no direito do trabalho. Doutor Paulo, eu gostaria de saber o seguinte também. O senhor acaba de falar que a pandemia impactou muito e prejudicou muito o trabalhador brasileiro. Mas eu diria também, doutor Paulo, que ela, pelo que se ouve, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho aqui, ela também prejudicou os advogados. Porque parece-me que a justiça está funcionando precariamente ou, em alguns momentos, nem funciona. Então, eu gostaria de saber como é que está sendo o trabalho de vocês para atender esse número enorme de pessoas que procuram a justiça do trabalho. O advogado, Machado, é uma atividade essencial à justiça. É o bom andamento da justiça. Em momentos de pandemia, o advogado, ele se faz mais necessário ainda. Afim de ajudar a justiça a trazer a paz social. Então, nesse momento de pandemia, o Conselho Nacional de Justiça se preocupou, por óbvio, em preservar a vida dos servidores, seja juízes e todos os servidores da justiça, de todas as esferas da justiça, a saúde dos advogados, das partes que eles tinham perante todas as justiças. Então, todos os prazos processuais foram suspensos até o dia 4º de maio. Então, nós passamos por um período muito grande em que todos os prazos processuais estavam suspensos. Para o telespectador de casa, que às vezes não está muito habitualizado com os termos jurídicos, prazo ou suspensos significa que eles não são exigíveis de se cumprir um determinado prazo, que nem um jogo de xadrez. Uma parte movimenta uma peça, abre um prazo para a outra parte pensar e movimentar a peça do outro lado. Então, os prazos ficaram suspensos. O que o judiciário fez nesse período? Os juízes e os servidores, eles continuaram trabalhando, mas de uma dinâmica completamente diferente da que a gente estava acostumado. Eles, cada qual foi para suas casas, levaram equipamentos ou já tinham equipamentos em casa e passamos a trabalhar remotamente, seja advogados, juízes e servidores. Então, apesar dos prazos estarem suspensos, os prazos processuais, muitas vezes, eles prosseguiram. A parte da vista, por exemplo, do nosso escritório, os nossos prazos, nós lidamos com eles durante todo esse período como se eles não tivessem sido suspensos. Então, nós fomos fazendo os prazos, manifestações, recursos. E esses prazos, uma vez feito, o juiz, ele se manifesta sobre isso. Ele dá uma pequena decisão sobre isso. Aí, isso permite que a empresa também faça o mesmo. Então, muitos prazos, apesar de estarem suspensos, eles prosseguiram, os processos avançaram nesse período. E muitas sentenças foram proferidas. Então, apesar do ritmo estar um pouco mais lento, porque é uma fase de adaptação, todas as justiças do Brasil, elas avançaram nesse período, mesmo remotamente. O doutor Paulo Dias acabou de falar no escritório dele, e evidentemente que ele é um escritório que tem milhares e milhares de clientes. E eu gostaria de mandar um grande abraço ao doutor Diego Paim, que trabalha junto lá com o doutor Paulo. São companheiros e são meus parceiros no programa Consumidor em Pau. Doutor Paulo, eu gostaria de saber o seguinte. O senhor falou há pouco que muitas empresas pousaram, muitas empresas pararam de funcionar porque não tem lucro, não entra dinheiro, não entra nada. E muitas demitiram muitos funcionários. Esses funcionários demitidos, eles têm a quem recorrer? Vão apenas ao escritório? Já contam com a justiça? Ou como é que eles fazem, essas pessoas demitidas nos últimos 30 dias? Perfeito. Justamente nisso que começa a conversa hoje, nós falamos que esse é o momento do exercício de compreensão, e que nós possamos pensar racionalmente, passo a passo. Porque a pandemia é um desafio para todo mundo. Então, houve sim o fechamento de milhares de empresas, houve a demissão de muitos e muitos funcionários. Isso aconteceu já desde o início da pandemia, em março. Então, houve muitas e muitas demissões. A questão é, se o empregador cumpre com seus deveres, e ele dispensou seus funcionários por não ter condições de manter a folha de pagamento, cada trabalhador vai fazer as suas análises, né? Olha, meu patrão, ele foi bom, nada óbsta dele retornar à atividade econômica depois. Então, nós vemos os dois lados. Nós vemos a empresa correta e nós vemos a empresa, e isso nós temos, nós temos assim uma quantidade lamentável de empresas, Machado, que dispensaram seus funcionários sem um centavo de rescisão. Isso é muito lamentável. Nós temos tido uma procura muito grande, de uma quantidade de trabalhadores grande, em que a empresa simplesmente disse, olha, estou demitindo vocês todos, que eu não tenho condições de pagar, e, de logo, não deram um centavo de guerra rescisória. Então, esses trabalhadores devem procurar um advogado trabalhista, da sua confiança, e ingressar com uma reclamatória, sim. Inclusive nesse próprio momento. Nós temos algumas demandas, Machado, que, inclusive, são muito urgentes. Tipo, o empregador dispensa o funcionário e não libera, inclusive, nem guia de seguro-desemprego, nem FGTS. Então, assim, a questão não é a empresa demitir, é a forma que algumas empresas têm feito isso. Então, tem empresas que não pagam rescisão, não liberam guia do FGTS e não liberam seguro-desemprego. Então, uma ação judicial, nesse momento mesmo da pandemia, ela consegue, sim, atingir parcialmente alguns direitos dos trabalhadores, que é ter o seu fundo liberado e o seguro-desemprego. Depois, busca-se o restante na própria ação trabalhista. Doutor Paulo Dias, o assunto está extremamente importante, como importantes são todos os assuntos que nós tratamos aqui no programa, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo. A gente para alguns segundinhos, alguns minutinhos só, e volta logo, logo, com o consumidor em pauta. Estamos de volta com o consumidor em pauta, diretamente aqui da minha casa, do meu escritório, porque a pandemia está aí. Eu só não estou usando máscara porque eu estou dentro da minha casa, estou em um ambiente tranquilo, um ambiente já totalmente sem problema nenhum, mas quando eu saio para a rua, eu vou com a máscara. E você não esqueça, use sempre aquela máscara protetora para se prevenir. E não é só o velho que tem que usar, não é só o idoso. Todo mundo tem que usar máscara quando você está de casa. E, de preferência, ficar em casa. Tem esses problemas todos que o doutor Paulo está falando, mas é importante que se fique em casa, que se use a máscara sempre, para que não haja problemas maiores. Chega os que nós já temos. Chega e chega, chega mesmo. Está bem? Doutor Paulo, então, seguindo naquilo que a gente estava conversando, é a pessoa é demitida, não recebe nada, reclama e não sabe quando é que vai ter a sua, nem sequer marcada a sua primeira audiência? É assim que está funcionando? É, o que ocorre, Marcelo? Para as ações que nós estamos ingressando nesse período de pandemia, existem algumas normativas do Conselho Nacional de Justiça que visam a proteção de todos. Então, nesse exato momento, estão ocorrendo, sim, algumas audiências, mas na forma telepresencial, que são as videoconferências. Então, nesse momento, aliás, eu até já fiz algumas, audiências de conciliação, que são aquelas audiências que têm por objetivo tentar algum acordo. Então, existem algumas audiências, mas não aquelas que são ouvidas às partes, que nós chamamos de audiências de instrução, ou de audiências urnas, onde todos os atos processuais seriam concentrados em uma única audiência. Então, as audiências que têm sido feitas são aquelas de tentativa de conciliação. A justiça, ela tem tentado aprimorar o sistema, porque hoje nós temos um problema de capacitação técnica. Nós temos, por exemplo, a internet, ela não é muito boa em todos os lugares do Brasil, não são todos os lugares que têm acesso à internet. As partes, às vezes, o autor e o réu, um dos dois têm dificuldade para poder acessar a justiça. Então, a justiça tem alguns desafios pela frente, que é encontrar o meio mais adequado para poder fazer o trabalho remoto. Mas, hoje, nós temos audiências de conciliação pela modalidade de teleconferência. Eu quero avisar aos nossos telespectadores que vocês podem seguir mandando perguntas também. As perguntas de vocês serão respondidas aqui pelos advogados, de acordo com o tema do momento, o tema do dia que a gente tratar aqui. Nós vamos continuar respondendo as perguntas de vocês. Doutor Paulo, eu gostaria de saber também do senhor o seguinte. Tem muita empresa, até por ordem do governo, que reduziu o salário dos seus funcionários. Teve o salário reduzido em 25%. Isso aí é uma coisa legal, é normal. O que vai acontecer com esses funcionários que tiveram uma redução de 25%, por exemplo, nos seus salários normais? Machado, o que ocorre? O governo instituiu uma medida provisória tendo por finalidade a manutenção de empregos e rendas. Ou seja, por entender que a situação da pandemia ela provocou o fechamento de muitas e muitas empresas, essas empresas não têm renda para poder manter o seu quadro de funcionários. Para evitar que as demissões elas atingissem patamares muito elevados, então o governo instituiu uma medida provisória em que há uma flexibilização de jornada de trabalho e salário ou suspensão do contrato de trabalho por um certo período. Então, é uma medida, apesar de na lei de trabalhista ela não é uma medida muito agradável para todos nós, porque ela suprime direito do trabalhador, nós entendemos que também ela mantém emprego. Então, é um remédio amargo, é uma medida menos ruim que nós vemos com bons olhos perante o momento da pandemia. Então, há a possibilidade da empresa flexibilizar a jornada, como tu falaste, 25% a menos de trabalho, 25% a menos de jornada, ou 50% ou 70% a menos de jornada. Então, existem três modalidades de realização de jornada em que o trabalhador trabalha menos, até porque a empresa tem menos volume de trabalho, e há uma contrapartida do governo, através do seguro-desemprego, para complementar essa renda. Ah, então, o trabalhador, ele não fica recebendo só... Porque ele trabalha menos, vamos dizer assim, trabalha uma semana sim, uma semana não, durante aquela semana que ele não recebe, o governo pode complementar com, se é que eu entendi bem o que o senhor disse, pode complementar com o seguro-desemprego, por exemplo? Com o seguro-desemprego. Então, esse trabalhador, ele trabalharia uma jornada menor, então, eu tenho o exemplo, 25% a menos de jornada de trabalho, e o governo complementa esses 25%, utilizando os recursos do seguro-desemprego. Se chama difícil emergencial. Eu tenho uma curiosidade muito grande, eu aproveito que o senhor está aqui, eu tenho certeza que muitos telespectadores também estão pensando que nem eu, também querem uma solução para o que está acontecendo. As pessoas que perderam esses valores aí, trabalham menos, é verdade, trabalham 50% menos, vamos dizer, ganham 50% menos. Será que, quando retornarem, eles receberão novamente aqueles 50% a mais ou terão que entrar na justiça? Aí que está o detalhe, Machado. E se a redução de jornada, ela tem que ser uma redução feita em acordo com o trabalhador, aí existem alguns requisitos que depois nós podemos aprofundar. Então, não é simplesmente a empresa dizer para o trabalhador, olha, você vai trabalhar 50% a menos, o trabalhador vai firmar um acordo individual com a empresa. Ah, mas o trabalhador é obrigado a aceitar? Não, ele não é obrigado a aceitar. Logicamente que a empresa não é obrigada a ficar com o trabalhador que não aceitar. Então, é o outro lado da moeda. Então, uma vez aceito a redução de jornada, esse trabalhador vai firmar um contrato com a empresa, um acordo com a empresa, em que ele vai trabalhar a menos. e aí ele trabalha a menos, a empresa paga metade do salário e a contrapartida, o governo, entra com benefício emergencial. É como se fosse a utilização do próprio seguro-desemprego, é uma verba de seguro-desemprego, para auxiliar essa pessoa. Bom, deixa eu fazer aqui, eu não sou advogado, claro, sou jornalista, advogado do doutor Paulo, mas eu vou lhe fazer uma pergunta que é mais ou menos como aquela pergunta do advogado de abas, doutor Paulo. Muitas empresas fecharam, demitiram todos os seus funcionários, e eu gostaria de saber do senhor o seguinte, pela sua experiência, pelo trabalho que o senhor tem passado durante toda a sua vida, quase, essas empresas não terão dinheiro para repor os seus funcionários, para indenizar os seus funcionários. O que vai acontecer daí? Essas pessoas saem, perdem o emprego e perdem a possibilidade também de recorrer à justiça, quer dizer, recorrem, mas de ganhar, a possibilidade é mínima. Mas, sabe, o risco da atividade profissional ele é sempre assumido pela empresa. O que falta muitas vezes para o empresário brasileiro é o planejamento financeiro para, porque, assim, toda empresa está passiva de passar por algum momento. Lógico que a pandemia é o extremo de uma situação de risco, mas toda empresa pode ter os seus contratempos. As empresas, às vezes, não têm planejamento financeiro para poder suportar um reverso. Então, o que acontece? Num momento de pandemia, a empresa fechando, aquela que não tiver verba para quitar suas dívidas, uma ação judicial, entre outras coisas, ela vai penhorar o patrimônio da empresa. Porque o salário, as verbas recisórias dos trabalhadores têm cunho alimentar. Então, se tem cunho alimentar, a empresa que venda o seu patrimônio, se ela não puder pagar a rescisão, mas a rescisão é igual à comida. Então, o trabalhador que passar por isso, ele tem que procurar a justiça, através de um advogado, e ingressar com a ação trabalhista, sim. Doutor Paulo, me diga uma coisa. Eu vou lhe fazer uma pergunta, nós estamos chegando quase ao final do programa, vou lhe fazer uma pergunta o seguinte. O senhor tem uma ideia, ou mais ou menos, ou sabe mais ou menos, que tempo ainda a justiça ficará, não digo parada, mas ficará funcionando, nos moldes que estão funcionando, nesse exato momento? Então, Machado, existem algumas normativas que a justiça tem nos passado em relação aos prazos para retorno. Então, ou seja, todos os processos, vamos falar de justiça do trabalho, os trâmites, hoje, eles são pelo meio eletrônico. Então, a partir de 4 de maio, o meio eletrônico, os prazos voltaram a fluir normalmente. Ou seja, os prazos judiciais, eles já estão funcionando. Então, os juízes, eles têm dado sentenças, o tribunal tem dado as suas decisões, que são os acordos, então, os processos, eles estão correndo normalmente. O que tem acontecido é que, assim, os processos em que existe a audiência inicial e mais a audiência de instrução, muitas audiências iniciais marcadas para agora, os juízes estão abrindo o prazo para que as partes tentem ver se eles têm possibilidade de acordo. Então, os juízes têm facultado para as partes, autor e réu, para ver se eles querem chegar a um acordo e tendo possibilidade de marcar uma audiência de conciliação. Se não tiver a possibilidade de acordo, os juízes, eles dão movimentos para o processo para que ele siga os seus prazos normais e, posteriormente, depois que acabar a pandemia, esperamos que acabe, né, o quanto antes, por isso que as decisões, elas vão sendo tomadas passo a passo. Então, assim, quando a situação entrar numa determinada normalidade, vão ser marcadas novamente as audiências de instrução. E, paralelo a isso, existem algumas tentativas para ver se o meio eletrônico, as videoconferências, podem ou não ser utilizadas para tentar fazer audiências de instrução. Inclusive, a OAB já se pronunciou, mandou ao TST o ofício, reiterando que não... que a audiência de instrução por meio eletrônico, ela não usa a parte social. Bom, eu pergunto ao Vitor Della Roja, dá até um tempinho ainda de fazer mais uma perguntinha, né, para o doutor Paulo. Como tem tempo? Doutor Paulo, o seguinte, as empresas, os juízes voltarão agora dia 4, muitos estão dando sentenças, muitos estão trabalhando normalmente, claro, mas adianta para o trabalhador, essa é a minha pergunta, adianta para o trabalhador ter uma sentença em que lhe deu a vitória, o juiz dá a vitória, mas a empresa não está fechada, a empresa não abriu, o que ele vai fazer? É uma pergunta. Perfeito. Não, perfeito. Então, assim, o processo do trabalho, Machado, ele segue normalmente um trâmite, até sair a sentença, depois tem a fase recursal, esgotado todos os recursos, a empresa não tem condições de pagar. Aí existe um chamado processo de execução, ou seja, existem fases executórias que transformam o direito em dinheiro. Então, para isso, o advogado se utiliza de vários caminhos, bloqueio de conta bancária, até tentar, se a empresa não tiver como pagar, é tentar chegar até o dono da empresa. Então, é fácil? Não é fácil. Então, assim, por isso que na hora da escolha do advogado, nós sempre orientamos o telespectador, escolhe o seu advogado de confiança, porque quando chega uma situação como essa que tu falaste, Machado, que a empresa não tem como dar onde tirar, existem técnicas jurídicas que, às vezes, têm muito mais êxito do que outras. A insistência do advogado, a persistência, utilizar meios adequados executórios para poder fazer a empresa pagar, conseguimos 100% das vezes? Não, às vezes nós não conseguimos, mas dá muita diferença entre um trabalho e outro. E, para isso, a insistência do advogado e o próprio judiciário nos dar amparo, fazem toda a diferença. E nós sempre dizemos para o trabalhador, não desista dos seus direitos. Tendo os seus direitos arreutados, busque os seus direitos. doutor Paulo Dias, eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui e esclarecer, nós ainda vamos ter outros programas esclarecendo todo mundo sobre a relação entre o trabalho, por exemplo, que foi o programa de hoje, e a pandemia. Muito obrigado, doutor Paulo, um abraço, doutor Diego, volte sempre, será nosso convidado. A gente está mandando um abraço para vocês, um abraço para o pessoal de casa, doutor Machado. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei aqui de volta, outra tarde, mais um assunto importante relacionado à pandemia. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.